Boa tarde gente, tudo bem? Pessoal, eu vou mostrar aqui quantos vídeos que eu já postei hoje Eu já postei 6 gente, tá vendo? Eu postei 6 Então gente, vamos começar aqui com um jogo Vamos jogar isso daqui, se a internet vai pegando muito, né? Do jeito que a internet daqui é muito fraca, deve ir não Mas vamos aí, vamos Isso gente, eu fui Ali, ó Deixa eu ver esse carro A gente, ó Ai gente Foi? A gente, ó, vamos descer e subir Ai gente, quebrei Deixa eu ver, tá? Tá Olha Ele é bom, gente É mesmo, gente Se capotar de novo, olha É só duas vezes Oh, internet É, você tem que ganhar corrida Não, mãe É assim que eu faço Melhor Se você botar a última vez, aí você passa Tá? Mas é quem ganha corrida Não, é quem bate Depois você joga, meu filho Depois você grava Eu tô gravando aqui Ô gente, eu fico batendo toda hora Ganhei! Uh, em primeiro lugar Depois você grava Tô gravando Ai gente, eu ganhei Então vamos aqui no próximo jogo É, vamos nesse jogo aqui Certo Ô, agora eu vou te ensinar Vou te ensinar Tá, comei Depois que eu terminar aqui, assim, um outro Ai gente, ó Vamos ir pra essa linha aqui Peraí É, pra essa linha aqui mesmo Eu vou mostrar pra isso, tá? Ó, ali Ó, achei que foi gostei Ó, gente Nós vamos começar Primeiro Já tá 14% Ó, a miniquinha da hora, gente É mesmo? Hoje tá maior calor, né, gente? Tá bacana Gente, tá muito calor Ó, gente Gente, se vocês já jogaram Com esse jogo Comenta aí Escreve Manda aí nos comentários Tá bom? Aqui, ó É Aqui É, as duas portas, né? Esse ônibus aqui tem três portas Hã? Aham Não, ele chegou hoje e vai Amor Não Ele vai de metrô É pra barulheri Olha aqui, gente Tem aula Esse ônibus aqui Parece de viagem, gente Ó Mas não é Vamos fechar aqui Então vamos começar com o jogo, né, gente? Primeiramente Eu vou fazer isso aqui Ó, meu Deus Ó, então Tem uma televisãozinha Os passageiros vão assistir As notícias Então, gente Ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó Tá vendo? Entendeu? Aí dá pra ver os passageiros descer Então vamos fechar aqui a porta Então, gente Vamos começar aqui Então vamos ir Ó, gente Nossa Um filme de terror Olha aí, ó Olha esse filme Um boneco falante Agora só falta até o tia, filho Né? E aí na velha Ó, desculpa aí, né? Tá falando isso? Claro que tá Sim, esse é um filme de terror É um menino muito serenato 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 Acho que está na hora De eu começar a puxar as gordinhas Dessa relação Hoje vai ser a melhor história Que você já escreve Todos os seus filhos Vou sair pra brincar Oi, gente Calma aí Eu vou fazer um negócio aqui Porque essa bosta aqui Tá travando Desinstalar algumas coisas aqui Sabe? Meu Deus É, gente Ó, eu vou desinstalar Esse daqui Porque esse daqui não presta Aqui não é pra nada E isso daqui também Gente, eu vou desinstalar Qual que é esse? É, então, gente Acho que agora Vamos provar mais um É, vamos ver o que é Aqui, né Nossa, meu Nossa, agora só falta aparecer um milhão de Nobel Olha aí, ó Excelente Gente, eu vou escolher uma estrada aqui Essas aqui, eu acho, né Vamos escolher um número aqui E vou escolher esse daqui E aí E aí Gente, ó, o jogo aí já começou, né? Gente, ó, então vamos aqui, né, aqui primeiro, e vamos começar a dirigir, gente, aqui, ó. Eu tenho que arrumar um negocinho aqui, rapidez, aqui, ó, pronto, ó, agora eu vou abrir a parte do lado de trás, tá vendo? Então vamos, gente, sair. Que lindo. a gente se começar aqui é muito vou instalar pera com barras de gel de menos se adapta ao seu corpo e revela até 100% de pedra toda a diferença ótimo discurso Agora o rebanho vai nos seguir sem nem pensar ovelhinhas inocentes E a gente acha que a gente vai cair nessa cobrecia, né galera? Os outros, os outros, vê se não... Eu vou abaixar aqui, tá fazendo muito barulho Então agora dá pra gente ir com tranquilidade Vamos aqui, ó Pronto, aqui, ó Ó, sabe quando eu não estava lá na igreja? Sabe? Samuel? Cê, depois cê fala Tô gravando aqui, meu filho Pronto, gente, aqui, ó É, vamos aqui É, aqui O que você tem que ver? O que você tem que ver? Eu só disse, eu só falei Deus não gosta de carnaval Eu odeio carnaval Gente que é crente e gosta de carnaval, filho Vai lá pro inferno Nossa, olha lá Uma coisa fria Eu só não gosto porque tem gente mostrando as partes É, eu também gosto dele também É, tem... O que tá mostrando as partes? Não, tem gente que mostra as partes No carnaval? É Então, por isso Por isso Então, eu não gosto Eu também não gosto dele Só gosto de Natal ou Ano Novo É, eu também Eu gosto de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças Eu gosto de tudo isso Mas, pessoas que ficam mostrando as partes Eu não gosto Eu odeio Se fosse carnaval e não mostrava a parte, aí eu gostava Tem que mostrar Só pra ficar se achando com os homens Eu não gosto Até os homens ficam mostrando as partes Até os homens Né, gente? Se vocês gostam, aí, de carnaval Essas coisas, aí, que a gente falou agora Vocês comentam, aí Nos comentários Tá bom? Então, vamos aí, né, gente? Gente, eu tô passando sinal vermelho, né, já que Tem ninguém, né, aí Eu passei É É Eu gosto Eita, gente, passei direto Mas Vamos mandar de canina Essa pessoa quer descer, né Gente, então, se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Vamos tentar bater 100 mil likes, tá bom? E falou Fui E falou E falou